Estamos na rua Pedro Liberato Pavei, comunidade de São Domingos, pano de fundo CASE, uma novela de muitos anos, seis anos especificamente. O CASE, antigamente era o CASEPE, na Vila Azulema em Criciúma. Ninguém queria o CASE na região. Vários bairros foram procurados, terrenos foram encontrados, mas a comunidade não queria. Essa é a grande realidade, a constituição do CASE perto de suas residências. A comunidade de São Domingos e aqui no entorno aceitou, devido a promessa de contrapartida e melhoria na infraestrutura da região. O Ademir Honorato, na época era vereador, hoje não está mais como vereador, foi quem começou a fazer todo esse traçado aqui. E essa luta começou com o Ademir, apresentou na Câmara o seu projeto, puxou o assunto. Lembra para a gente, Ademir, exatamente como é que começou o teu envolvimento com esse problema. Perfeitamente. Como nós, a região, aqui o sul de Criciúma, sempre ficou meio abandonado, meio largado. E como a gente teve o portado de ir para a Câmara na época de estar vereador, estar representando essa nossa região. E como era uma pauta que nós estávamos lutando há muito tempo em cima disso, desses problemas da região. E vindo o CASE para cá, aí teve aquelas promessas. Mas como também teve na época lá, algumas promessas da Penitenciária Sul, feminina e masculina lá, de algumas pavimentações. Fizeram um pouco, não fizeram mais. Daqui, da mesma forma, quando eu me peguei assim, em vereador, ali em fevereiro, março, que já tinha, estava praticamente bem encaminhado de construção, tudo. E tinha se perdido nessa parte do EIV, né? Não tinha sido feito. Bom, pegamos, levamos a comunidade para a Câmara de Vereadores, foram feitas aquelas discussões, foram apresentadas todas as proposições. Fizemos o requerimento de fazer uma audiência pública. Foi feito aqui no São Domingos. Tinha mais de 600, 700 pessoas lotadas ali, a comunidade em peso foi. Porque nós temos aqui nessa região do São Domingos, Vila Maria, certo? Aqui no final do sul de Criciúma, na Grande Quartalinha. Temos lá a Penitenciária Sul, feminina, masculina e o CASE. Temos três equipamentos e só nada mais. Antigamente as pessoas tinham liberdade de ir e vir e até deixar as casas abertas e tudo mais. E roupa, e hoje em dia não dá mais, acabou o sossego. Então, depois daquela audiência pública, ficou sim delimitado que íamos até o governo. Cobraram essas contrapartidas de pavimentação e coisa e tal. A Cazam veio, fez a parte dela, botou tudo certinho, iluminação ainda falta. E a pavimentação que ficou meio quase que definida, mas enfim, não veio até agora. Bom, chegamos ao governador, fomos chamados, fomos lá, na época o prefeito também foi. Depois também fomos chamados do Tribunal de Contas. E na época o presidente, o Tribunal de Contas, pegou e... De justiça, não de contas, de justiça. Pegou e liberou um milhão de reais. Esse um milhão está até hoje lá à disposição para de repente ser pegado e investido aqui, colocado. Se não dá de fazer tudo que faça uma parte, pelo menos começa a vir o alento, começa a vir o desenvolvimento. Então, essa luta começamos lá atrás, em glória, e vamos continuar lutando. E pensando nesse ponto, nós como são associações tudo longe, tudo afastada, e onde que estamos trabalhando, já faz com essa pandemia, dá tudo meio parado, com o Cris, nosso amigo aqui, para fazer uma fundação com o CNPJ, tudo certinho, de uma associação de amigos, moradores, para com o documento começar, que eles iam pegar, e sair e ir na prefeitura, no governo de estado, nos deputados, para começar a fazer a cobrança tudo de novo, porque já ficou meio parado. Então, quer dizer, com a comunidade, com o registro, com o documento, tudo certinho, e nós vamos fazer o que nós sempre fizemos, que é acompanhar. Tá certo. Associação Casa e Sul, me parece que esse que é o objetivo do nome da associação aqui. O Cris é empresário, morador da região, aqui são cerca de 60 famílias que moram, não é? E o grande problema deles, na verdade, além daquilo que o Ademir falou, a questão do asfaltamento, né? O objetivo é que essa rua aqui fosse asfaltada, tem uma outra rua aqui também que poderia ser asfaltada, enfim. Eles têm problema com iluminação pública, telefonia, celular, então é complicadíssima. Como é que está, ô Cris, esses primeiros passos para essa fundação? Então, nós já propusamos a ata para só levar até o ABC. Agora, acredito que após passar a Podemir, a gente vai ter a conclusão disso. Creio que em uns quatro meses fica pronto. Mas o nosso intuito é realmente esse. Principalmente hoje, a iluminação pública e o asfaltamento. Duas coisas em contrapartida, se você quiser visitar o Casa e Sul, venha após as sete horas da noite, que eu tenho certeza que você vai ver realmente o que a gente está falando. A gente encontra canaviais, como você vê. São lugares bem propícios a assaltos, a roubos, a furtos. Então, a gente passa nesse horário, sinceramente, com o coração na mão, porque todos nós temos família, todos nós temos filhos. Então, a gente pensa na nossa segurança e na nossa família. E com a estrada nesse estado, não tem como a gente andar rápido nesses lugares, nessas regiões. Então, a gente pede por segurança e por essa contrapartida. Falar da questão do trânsito, né? Porque antes do Casa e aqui, claro, a movimentação de trânsito era bem pequena. Hoje, a gente observa aqui, nós estamos em um feriado aqui em frente ao Casa. Nós temos cerca ali de uns 20 veículos, mais ou menos, acho que uns 20 veículos que estão ali. Durante o dia inteiro, esse trânsito? É esse trânsito. Troca três vezes o turno, então, cerca de 20, 30 carros por turno, cerca de 100 carros por dia, vamos dizer assim, que ficam transitando nesse trecho. Tudo bem, dia de chuva é esse lodo. E dia de sol é poeira. E tem crianças com renite, o pessoal é obrigado a fechar as portas, as janelas de suas casas, vivem em isolamento, porque realmente a poeira atrapalha bastante a comunidade. O que ele queria mostrar, e que a gente achou interessante, observando aqui com a Damiano Norato e com o Christian, olha o que é. Não sei se seria um desperdício de dinheiro, mas ao mesmo tempo é, né? Porque isso aqui é uma calçada feita nos padrões. E olha a situação em que se encontra, né, Christian? Tem até a questão de mobilidade. O piso guia, dá pra ver que não se encontra mais. O cuidado, assim, realmente foi largado o caso aqui, e abandonado pelo governo, pelo município. Enfim, todos nós aqui estamos sofrendo com a situação. E em contrapartida, na época, o nosso acordo foi realmente as medidas compensatórias ao nosso favor. Medidas compensatórias, reuniões feitas, assembleias, promessas, etc. E tal. Só que até agora, nada. A comunidade, a Damir e Christian, a comunidade se sente abandonada? Perfeitamente. Essa é a palavra mais correta. É abandonada. Se você pegar nessa rua, pelo Liberato, pra ver, ir até o Espegão da Pedra, que é o caminho, né? Morrobino, Espegão da Pedra, e na outra região lá, pra se penitenciar, e qualquer lugar, qualquer casa daqui, que você parar e perguntar o que eles acham, o que estão precisando, eles vão falar tudo isso aí. Antigamente eles tinham tranquilidade, né? Estavam tranquilos, e hoje em dia acabou a tranquilidade. E o pior é que daí veio o desenvolvimento, sim, veio o desenvolvimento. Mas nós queríamos aqui era indústria, empresas, pra vir trazer, né? Pra vir o desenvolvimento realmente de fato. Mas o que o município deu pra nós de presente, pra essa região tão bela, tão bonita aqui, no extremo sul? Deu penitenciárias. Veio o município, veio o governo, trouxeram equipamentos públicos de segurança máxima. E o que nós ganhamos? Nada. Vamos dizer o mínimo? Nada. Isso é um absurdo. Então a gente, sempre a comunidade fica aquém, né? Fica sempre esperando, com a esperança, e os governos, infelizmente, eles só olham pra onde eles querem. E a população, o que se dane? O tempo passa, o tempo voa, e o resto a gente imagina, né? Cada um faz sair o final da frase. As imagens são de Jean Kleber, e eu sou Beto Silva, para RTV Criciúma.